Profecias é sem dúvidas um dos temas mais pedidos por vocês nessa série da Bíblia Não Faz Sentido, a qual tem tido muita aprovação, tem gente até falando pra mim, Antônio, olha só, eu tô deixando de maratonar a série na Netflix pra acompanhar o A Bíblia Não Faz Sentido, pra maratonar essa série de tão boa que ela tá, parabéns, então assim, eu tô muito satisfeito com o contentamento e a resposta de vocês em relação a essa série. Bom, então, sem mais delongas, tá, galera? Pra quem não me conhece, meu nome é Antônio, sou especialista em teologia reversa e nesse vídeo aqui eu quero acabar de uma vez por todas com essa questão de que a Bíblia acertou suas profecias e coisas do tipo. Para iniciarmos, eu quero falar com vocês sobre a profecia de Isaías em relação ao fim completo da Babilônia, tá? Aqui no versículo 16, ele diz o seguinte, ó, Suas crianças serão despedaçadas sobre seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas, né? Então, essa profecia aqui, ela não é muito difícil, né, de você conceber, porque toda vez que você tem uma invasão a um povo, esse povo, ele é totalmente despedaçado e suas mulheres são violentadas, né? Isso aí acontece até nas guerras de hoje. Então, tem muita profecia na Bíblia que é a profecia do óbvio, só que aqui no caso seria um profeta de Deus, né, ou o próprio Deus amaldiçoando esse povo com essa violência, né? Mas não é isso que eu quero falar com vocês em relação à profecia. É a partir do versículo 19 que eu ia falar assim, ó, Assim, Babilônia, a pérola dentre os reinos, o adorno e o orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi, na história bíblica, completamente obliterada. Não existe nenhum vestígio histórico de Sodoma e Gomorra, né? É... Então, galera, olha só. Fala até de sátiro, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que essa é uma das profecias que a galera fala assim, Não, essa se cumpriu. Você vai lá no Iraque e você vê os sítios arqueológicos da Babilônia e está tudo deserto. Não! Lá é deserto. Lá não tem mais ninguém habitando lá. Galera, primeiro, isso é uma grande mentira. Mentira, tá? Pra quem não sabe, a Babilônia fica na província de Babil, tá? Babil, Babilônia, pra quem não sabe. Fica na cidade de Aurilá, tá, galera? Então aí, vocês estão vendo aí o mapa, tá? O Google Maps do local. Vocês estão vendo aí agora muitas fotos das cidades, das pessoas. Então, é um local extremamente habitado. Pra vocês terem ideia, lá tem mais gente do que na cidade em que eu moro, tá? Lá tem mais de 500 mil habitantes. Então, é um local habitado. Então, assim, muita gente vai querer falar o seguinte, Não, Antônio, mas aí eu tô me referindo... Ali na Bíblia tá se referindo ao sítio arqueológico da Babilônia. Eles querem reduzir o Império Babilônico a somente o sítio arqueológico. É a mesma coisa que eu falo o seguinte, olha, a Grécia não vai ser mais habitada. E aí, você chega lá na Grécia, você chega em Partenon, né? O templo, a deusa Atena. Aí, lá, você vê o Partenon, o sítio arqueológico de Atenas. E você fala, olha, aqui, a Grécia não está habitada, porque nós temos o Partenon. Um exemplo melhor ainda, é a mesma coisa que você fala assim, olha, Roma não será mais habitada. Aí, você chega lá na Itália, você ignora todas as casas, todas as construções dos italianos, e fala aqui, olha, tá vendo? Tem um coliseu. O coliseu não está habitado. Tu entende a birutice que é? Então, assim, mas, como o texto bíblico é bem claro, que nem o beduíno montaria ali a sua tenda, eu sinto informar a vocês, mas ali, no sítio arqueológico da Babilônia, foi construído um resort, tá? Presta atenção, foi construído um resort, e Saddam Hussein construiu ali um palácio pra ele. E ali, ele fez até a reconstrução da Babilônia com os tijolos de Saddam Hussein, que usou pra reconstruir a Babilônia. Ele falou aqui, ó, Saddam Hussein o reconstrutor da Babilônia. Então, assim, a profecia de Isaías, ela falha catastroficamente, galera. Só que a galera pega o seguinte, como lá o clima é de um deserto, mas não é só no sítio arqueológico, é um clima desértico na cidade inteira, como vocês podem observar nas fotos, tá? Tudo ali, é o clima do local, do país. O país, aquela região, tem esse clima. E aí, as pessoas querem usar isso, tá vendo? Lá é um deserto. Caralho, lá sempre foi um deserto, tá, galera? Então, é uma profecia que a galera tenta impor algo que não é verdadeiro ali. Ali é habitado, ali é uma grande cidade turística, tem resort, tem palácio, até no sítio arqueológico. O Império Babilônico era bem maior do que só essa pequena cidade. Então, você vai fazer um reducionismo, né? Querer confinar ao sítio arqueológico. É que nem falar que Roma não está habitada porque você tem o Coliseu, porque você tem o Panteão, né? Na Grécia, o Partenon. Complicado, né? Então, a primeira profecia bíblica que a gente desmascara é essa de Isaías. A segunda profecia que eu quero falar com vocês é que é muito recorrente entre apologistas, né? Defensores das profecias bíblicas. É a questão da profecia de Daniel, né? Em que eles vão falar que os sonhos interpretados por Daniel falavam da queda da Babilônia, né? Que aí depois viria o Império Medo, ou Medo Persa. O Império Grego. E depois viria, né? Tirando o caso ali de se juntar o Império Medo Persa, viria depois o Império Romano. Então, Daniel estaria fazendo a previsão sequencial desses impérios. Isso, galera, no século VI antes da Era Comum. Século VI antes da Era Comum. O que os apologistas não contam pra vocês sobre a profecia de Daniel, é que, na verdade, a crítica bíblica moderna data Daniel não do século VI, mas do século II, galera, por volta de 165 antes da Era Comum. Ou seja, as previsões de Daniel, elas seriam profecias historicizadas, galera, depois que os eventos já tinham ocorrido. E isso levando em consideração que essa interpretação de Babilônia, Império Medo, Império Medo Persa e Império Grego, estão corretas. Isso levando em consideração essa interpretação, essa linha de interpretação. Até porque essas alegorias com estátuas de metais, essas alegorias proféticas já existiam há muito tempo antes. Já existiam nos tempos gregos, nos tempos babilônicos. Já existia isso. Só que isso deles não falam pra vocês. Mas, assim, a grande questão que você tem que ter em mente é que ela sendo datada ali do período de 165 antes da Era Comum, por volta desse período, estava ocorrendo o período da Revolta dos Macabeus, galera. Então, dentro desse contexto, é que se situaria o autor judeu de Daniel, já dentro de um contexto helenístico. Entendendo esse contexto, o texto de Daniel fica um pouco mais claro, porque ali se trata de um período correlacionado à Revolta dos Macabeus, ao que seria o grande inimigo escatológico, que seria o antigo Epifânio. Então, nada de futuro, nada de Jesus, nada disso. O autor está escrevendo essa profecia historicizada para correlacionar ao período do boom escatológico desse período do segundo século antes da Era Comum, tá, galera? Então, é isso que significa. Então, assim, se você é uma pessoa que acredita realmente que Daniel fez uma profecia no século VI, pra isso nós teríamos que ter algum manuscrito desse período para dizer, mas não, realmente, olha aqui, o cara previu, né? Apesar de que ali aquela previsão é uma previsão muito alegórica, que pode servir pra qualquer coisa, pra qualquer um, né? Mas, enfim, tem que ter um documento atestando essa profecia antes dos eventos e não depois dos eventos, porque aí fica meio que complicado, né? Então, o contexto que a crítica moderna dá para Daniel é que o autor está no século II antes da Era Comum. Ou seja, se trata de profecia historicizada e também interpretações, a bel prazer, de imagéticas alegóricas, né? E outra questão que é importante você pensar sobre o livro de Daniel é que ele fala que após esses reinos viria um reino que seria eterno, né? Uma rocha, né? Lembra da rocha que cai, tudo isso. E, assim, galera, depois desses reinos, nós tivemos vários outros impérios, né? Nós tivemos impérios romano, império mongol, império russo, império britânico e etc. Hoje a gente pode dizer que nós vivemos o quê? No império americano, né? Então, assim, daqui a pouco estaremos aqui no império chinês. Fora os outros impérios que eu não mencionei para vocês. Foram dezenas de impérios que houveram depois desse período e nenhum deles durou para sempre. Nenhum deles teve nenhum tipo de cumprimento messiânico, né? Aí ainda tem gente que depois de 2.200 anos desse texto estão querendo colocar que é a volta de Jesus, né? Vamos esperar aí mais uns 2.000 anos para ver se acontece. Então, galera, esse texto de Daniel, eu posso futuramente fazer um vídeo específico sobre ele, né? sobre esse livro de Daniel, que é um dos livros mais confusos da Bíblia, porque é muita alegoria. Cada um interpreta o que quer, cada um dá a sua versão, e você tem que trazer muito contexto histórico, cultural, para desvendar cada trecho ali, tá? Mas eu acho que o importante é essa refutação, que eu acho que já não tem como se basilar mais nada além disso, né? Porque se o cara estava dando um exemplo de impérios que era daquela época, por que se passou vários outros impérios para vir o tal do império eterno a qual ele estava mencionando? Não faz sentido, não é mesmo? Então, essa profecia de Daniel também está soterrada por aqui. A outra profecia bíblica que também não se cumpriu é em Mateus 24, 34, em que Jesus fala dos eventos futuros que antecederiam a vinda aí do Filho do Homem, em verdade, vos digo que esta geração não passará, olha aqui, é esta geração e não aquela geração, tá? Ou seja, ele está falando da geração presente, não passará sem que tudo isso aconteça. Galera, se você não for adepto do preterismo romano, né? De que aquilo ali se cumpriu em 70, com a vinda do general Tito Flávio, e você quiser uma coisa mais celestial, uma coisa assim mais alegórica, você vai ter que concordar que essa profecia não se cumpriu, né? É uma profecia aí também que é historicizada, porque foi escrita depois do evento, se você correlacionar ao preterismo romano de 70, se não, é uma profecia que não se cumpriu. É uma profecia que Jesus mentiu, já tem vídeo no canal sobre isso, vários vídeos específicos aqui sobre essa mentira da volta de Jesus. É outra profecia bíblica feita pelo personagem principal, que não se cumpriu. E aí nós temos uma outra, que é a de Paulo, tá? Temos em 1ª Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo falando do arrebatamento dele e daqueles que o ouviam, né? Lembrando que a 1ª Tessalonicenses é tida pela galera aí do Paulo histórico, como sendo uma das cartas autênticas de Paulo, né? Sendo que isso é controverso, porque ele fala ali do contexto da guerra de 70, né? Então, como se Paulo já teria morrido, né? Mas, beleza. Isso aí eu também já tenho vídeo no canal sobre isso. Aqui a partir do versículo 13, vai falar o seguinte, Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficar destristes como os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-lo em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, ou seja, ele está falando que eles ainda estarão vivos, para ver a vinda do Senhor, né? A vinda de Jesus. Não passaremos à frente dos que morreram, mas Paulo e sua turma já não estão todos mortos? Então, essa é mais uma profecia que não se cumpriu, né? Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e o som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, porque ele está se incluindo, incluindo a galera que está ouvindo ele, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Então, é mais uma profecia que não se cumpriu, essa profecia aqui de Paulo, né? Ou Paulo e a galera, e as igrejas a qual Paulo escrevia, foram arrebatados. E aí, por fim, nós temos o texto de Apocalipse, em que a galera se desespera, qualquer coisa, qualquer terremoto, tsunami, qualquer guerra, qualquer pandemia que acontece, desde que esse livro começou a ser usado nas instituições cristãs, é tido como, não, agora chegou a hora do Apocalipse, agora é o fim do mundo, agora é o fim dos tempos, né? O livro de Revelações, galera, Ele foi escrito para as igrejas daquele período, era para acontecer naquele período, você vê isso no capítulo 2 de Apocalipse, onde ele vai falando, né? Para quem ele está escrevendo, e depois ele vai falar o que vai acontecer, né? O que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, era para aquele período, não era para hoje, século XXI, tá? Quem pensa assim, está pensando fora do contexto histórico, cultural, não está pensando dentro de um viés científico, racional e lógico. Então, é outra profecia, que também não se cumpriu, ou já desceu a Jerusalém do céu, acredito que não, né? Então, assim, galera, no Velho Testamento, é dito de forma bem clara, que você reconhece um falso profeta, na maneira, na medida em que ele profere alguma coisa, e essa coisa não acontece. Então, nós podemos dizer que a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, porque em Gênesis, né? Deus fala para Adão o seguinte, olha, no dia que você comer dessa fruta, certamente morrereis. No dia que comeres, você morrerá. Adão, se eu não estou enganado, viveu 930 anos. E a serpente que disse a verdade, falou, meu irmão, pode ficar tranquilo, que você não irá morrer. Você ficará como os deuses, conhecedor do bem e do mal. Ele ficou conhecido do bem e do mal, e não morreu no dia. Morreu com 930 anos. Você já viveu, já viu alguém viver 930 anos? Aí, os outros deuses, né? Os outros Elohens, ainda discutem com o deus o seguinte, poxa, ainda bem que ele não pegou da árvore da vida, né? Porque se ele tivesse pego da árvore da vida, ele ia viver para sempre. Então, assim, de Gênesis a Apocalipse, são profecias que não se cumprem na Bíblia. Eu só peguei aqui algumas daquelas que a galera comumente se refere, acham importantes, acham relevantes. Mas eu espero que a teologia reversa tenha iluminado a sua mente, feito você perder o medo dessas profecias bíblicas, que não tem nada a ver, são profecias furadas, tem muita manipulação, muita coisa mentirosa, muita informação enganosa para ludibriar você. E se esse vídeo aqui te gerou algum valor, se você acha que as informações aqui foram muito relevantes, eu peço por presteza que você clique no botão do gostei, se inscreva no canal e comente para ajudar na relevância dessa série a qual vocês estão apreciando demais. Eu tenho recebido muito elogio das pessoas falando que estão maratonando essa série, alguns falando que estão vendo o mesmo vídeo duas, três vezes para absorver as informações. Então, estou muito contente com o resultado. Então, vamos continuar nessa corrente muito positiva. E eu peço a você que fique com os membros do canal, essa galera aqui me ajuda demais. Obrigado por vocês acreditarem por esse carinho em relação ao meu trabalho. E fiquem com as sugestões de vídeos, tá? São esses dois vídeos que estão aparecendo para vocês. Peço que clique na playlist ou nesse vídeo de sugestão e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!